Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá, traidor! Vamo lá, no! Quem diria você Que insistia em dizer Que era conservador? Que ia me dar Meus razões pra te arrumar Quando eu ser traidor Mas agora eu tenho a Deus Pouso o fim de sonhos bem E aquela criatura que te amou Não te quer mais E outros passos tem por mim Nossa história que já esqueci Para a gente que não foi Cada um amor lhe disse Vai! Vem, vem! Vai! E ter a mente e olhar pra ela É lembrar de mim Por isso toda a vida Escutar meu canto Mas eu sempre vai Quisera ela que dessa vez Você vai pra mim Você vai sentir Eu diria a você Eu insistia em dizer Que eu era construbador Queria me dar Me dar sonhos pra te amar Vou ser traidor Faça agora o teu adeus Vou subir em sonhos meus E aquela criatura que te chamou Não te quer mais Eu ouro os passos no encontro Nossas histórias já esqueci Vão a gente ter um lugar É o amor que se dá Vão lá! Vão lá! E devamente olhar pra ela Lembra de mim Quando toda vida Estou lá no meu canto eu sei Vão lá! E será ela que dessa vez Você vai ver Você vai sentir Vão lá! Vão lá! Vão lá! Eu e para! Quem diria você Pra insistir em dizer Que era conservador Queria me dar Perdações pra te amar Como eu sei valido Mas agora o teu adeus Pôs o fim e somos menos E aquela que a mulher Que te amou Não te quer mais Em outros braços me envolvi Nossas olhas já esqueci Quando a gente não cuida Com o amor é lindíssima E ter na mente e olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida Te dar um grande eu sei que Ah, que serela que nessa vez Você vai pra mim Você vai sentir Ah, que serela que nessa vez Você vai pra mim Ah, que serela que nessa vez Você vai pra mim E olha pra ela Vamos a mais uma Vamos a mais uma Vamos a mais uma Vamos a chorar no bebe Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Eu sei que não vai dar coração Quando a gente está apaixonado Eu sei que não é fácil Eu sei que não é fácil E eu sei que não é fácil Chora não, bebê Chora não, bebê E esse cara não te ama Ele só me faz chopeio Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver e correr pra trás E quem não gostava louco Eu sei que não é fácil Eu sei que não é fácil É fácil, eu sei que não é fácil E quem não gosta E quem não gosta Eu sei que não é fácil Eu sei que não é fácil E quem não gosta Música Eu sei que a gente não vai dar uma oração Quando a gente tá apaixonado Sou a gente minha razão Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só não vai chorar Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só não vai chorar Chora não beber Chora não beber É lá Esse cara não te ama Ele só não vai chorar Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Vamos a mais uma Puxa aí agora quer ver Estou sozinho aqui Pedir na cidade Não sei onde estou Careto desse amor Careto desse amor Meu Deus me soltá-lo Música As luzes se apagaram Música O sol já despertou Música O meu sono foi embora Música 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 O que eu sinto, será que chora para dormir, convido o meu filho de amor? Será que está a pensar em mim? Estou sozinho aqui, perdido em ansiedade, para o céu onde estou, em que esse amor, morrido de saudade, as lumes se apagaram. O sol já despertou, o meu sono foi embora, pensar bem que chora, é bem que assim que eu estou. Você está em mim, me vejo em cada rosto. O sol do meu olhar, o sol do meu pensar, está me achando louco, é ao vivo lá. Será que está a pensar em mim? O sentido que eu sinto, será que chora para dormir, convido o meu grito? O sentido que eu sinto, será que chora para dormir, convido o meu grito de amor? O que eu sinto, será que chora para dormir, convido o meu grito de amor? Será que choras a dormir? Ou o filho do meu filho? Será que está pensando em mim? Se o filho do meu filho Será que choras a dormir? Ou o filho do meu filho? Será que está pensando em mim? Já tive mulheres de todas as cores Em várias idades e muitos amores Foi umas até sendo um povo inteiro Com outras apenas um povo inteiro Já tive mulheres no fim da bebida No fim da canela, no fim do fim Casada, carente, solteira e feliz Já tive dozenas e até merendim Mulheres que atentam e se equilibradas Mulheres com fluências de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Com você me faz mal Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo o tempo é o fim Você é Sou da minha vida Na minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que eu vi Eu sonhei pra mim Vava 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 Já tive mulheres de todas as cores De várias idades e muitos amores Outras até, certo ponto que tem Outras apenas o povo e Deus Já tive mulheres de uma bebida De uma canhada, não tive bebida Passada carente, solteira e feliz Já tive nozenas e até merendim Mulheres cabeças e se equilibradas Mulheres confusas de guerrimais Mas nenhuma delas me deixa feliz O bom ser de paz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não me contei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo deu por fim Você é o som da minha vida A minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que eu vi, eu sou ele pra mim Vai lá! Vai lá! Mulheres cabeças e se equilibradas Mulheres confusas de guerra e paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Com você e meu paz Você é o som da minha vida Você é o som da minha vida A minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que eu vi, eu sou ele pra mim É tudo que eu vi, eu sou ele pra mim 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 É tudo que eu vi, eu sou ele pra mim Você é o som da minha vida 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 E não vai achar ninguém melhor do que eu Coração, padre, mão da cabeça Não entende como se tem medo Tenho a sensação de estar me vendo Eu sou ele pra mim Uma cena louca No filme inteiro Sinto que também está sofrido A mesma saudade Eu sou ele pra mim Como um menino Eu duvido E você não ia Eu duvido E do calor dessa cama Eu confio que seus olhos não chamam por mim Acredito que a paixão não rodeu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda liga de amor é assim E o domingo! E o domingo! E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta e cabeça Não entendi como se perdeu Tenho a sensação de estar livreu Uma cena louca, um furo que me derrubou Não entendi como se perdeu O mesmo assaltado, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido que o calor dessa cama Eu duvido que seus olhos não chamam por mim Acredito que a paixão não rodeu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda liga de amor é assim Eu duvido que você não me ama E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta e cabeça Coração tá de ponta e cabeça Eu duvido que seu desejo Eu duvido que você não me ama Toda bunda de amor é assim Toda bunda de amor é assim Toda bunda de amor é assim Passa barulho! Vamos a mais uma! De manhã seguindo, eu salto do ninho e vou para a paragem. Levando-lhe, à espera do céu, mas não a viagem. E eu vejo-lhe ouvir-lhes um centro que eu vi o passar. Eu vejo o céu, o antigo anilé, vou toda a sonhar. A cada um fim de mim salta, o brilho daquilo de cá. Em modo diferente, o meu tempo é certo e toca a gravata. Se bem-lhe, eu fico, eu fico assim. O meu tempo é certo e toca a gravata, o meu tempo é já o destino. Vamos lá! Ninguém acredita ou está bem que fica o meu coração. Mas é de me estranha que acho que é sangue de salta da mão. Pois na carreira, mas na vida vão. Mas na verdade, a vida é o primeiro centro da. Que triste e fadário e que admirário tão infeliz. Não sabe o anilé, como funcionário, eu lembrei da Cairriz. E eu sempre apresentasse, se bem-lhe, eu não lembrei do próprio peito de alguém. Vai-se sempre a saber, porque talvez, o ligo é, eu não peito também. Ninguém acredita o que está bem que fica o meu coração. Acende-me, apaga-me, acho que a sangue me salta Pois na verdade, esta vida vai Mas na verdade, a pica que eu quero ser Opa! E quem acredita que está ali, fica o meu coração Mas é que me apanha, até acho que a sangue me salta na mão Pois na verdade, esta vida vai Mas na verdade, a pica que eu quero ser Opa! Pica do sete! Bora! Até a próxima! Obrigado. O mundo de cor de rosa, mas há rosas de outra cor. Rosas brancas são mimosas, as vermelhas são vaidosas, este tango é de sabor. O meu tempo é de saudade, que escolhe o meu meu. Eu sei, eu sei que és de zero, eu ligo e sei que te quero. São ciúmes de mulher. O branco é romance, é fantasia, o branco é cor, o cor de brilho. O meu tempo é de france, vira cor do mar, que é o passo da dança que nós vamos dar. O branco é azul, cor do lar, o branco é branco, cor da noiva no altar. O meu tempo é ardente, tu és só o cor de morango, mas a luz do sol flui. O que é? 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 Tanto tão bonito Avalho! Tanto feliz tu és vida Água arela multicolor Tu és bola colorida Marmaleta incondecida A pousar de flor e flor O meu tango é de desespero Se escolho uma mulher E se eu sei que és sincera Não digas que eu te quero Só se eu senti mulher Tango é romance É fantasia Tango é flor Porque ele lê Com ele tanca espanso Ele corre o mar E é o passo de dança Que nós vamos dar Tango é azul Porto do ar Tango é branco Porque a noiva no altar Tango é verde Tu és só o dor do mar És a dor do sol Poeta ai Tango! Tango! Entra! Tango é branco Tango é branco É fantasia Tango é branco Tango é branco Tango é branco Tango é branco Tu és só o dor do morango És a luz do sol Poeta Tango! 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 Meu tango é branco Tu és só o dor do morango És a luz do sol Poeta Tango, tango, tango Tango, tango Tango, tango, tango Tango, tango Tango, tango E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero deitar, ainda que me falte a voz Poderia ser bem baixinho na ouvida, agora é a nossa vez Vou matar no meu corpo, a frase mais bela que existe de amor E por manter os teus beijos, que só nos teus beijos eu quero viver Não vou te acordar, viver lá estar E mais perceber que só que tu procuras sempre foi ter Não quero estar ao teu lado pra sempre Não mais se deixa de fazer-me sorrir É ao teu lado que eu te sinto de frente É ao teu lado que eu te sinto de frente É ao teu lado que eu te sinto de frente Eu quero estar, mais tarde quando eu tenho olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero deitar, ainda que me falte a voz Poderia ser bem baixinho na ouvida, agora é a nossa vez Vou matar no meu corpo, a frase mais bela que existe de amor E por manter os teus beijos, que só nos teus beijos eu posso viver E quando acordar, eu quero lá estar E mais perceber que o sol do teu procura sempre foi ter Vai lá! Eu quero estar ao teu lado que eu te sinto de frente Relaxa e deixa de fazer-me sorrir É ao teu lado que eu te sinto de frente É ao teu, só teu Vai lá! Vai lá! É ao teu lado que eu te sinto de frente É ao teu lado que eu te sinto de frente Eu quero estar Mas posso pelo teu olhar E viajar nesse mundo Que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar A ira do meu palco e a voz Pode dizer bem mais sim O meu filho agora é a nossa vez Vou agarrar no meu corpo O meu braço e mais bela Que triste de amor E vou bater nos meus beijos Que só nos teus beijos Eu só quero viver E por acordar Eu quero lá estar E vais perceber Que só tu procuras Sempre foi teu Quero estar ao teu lado Para sempre Baixa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto de frente É o teu Eu quero estar ao teu lado Para sempre Eu quero estar ao teu lado Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto de frente Que eu me sinto de frente Eu quero ter Só teu Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Obrigado. Que horas são? Que horas são? Que horas são? Ah, o governo está aqui. Ah, 15 e 14... Onde vai estar terça-feira? Terça-feira, onde é que dessas? Obrigado. Obrigado. Estou bom. Vamos esperar um bocadinho, está bem? Está bem? É, um dia já está a pedir a roupa. Ha, ha, ha. Ah, não vai pedir a roupa. Mais uma, mais uma. Vai lá. Esta é boa. Você diz que não precisa A cada vez que canto Uma pessoa mais para você. Todo mundo. Mas tem que ser assim Não seja o coração Um dia não precisa Ah, 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 ah. Opa! 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 E noção De não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Que o seu coração Um dia não precisa almoçar Mas tem que ser assim Prazer de coração Um dia não precisa Tem que ser assim Prazer de coração Um dia não precisa Mas tem que ser assim Prazer de coração Um dia não precisa Tem que ser assim Em seu coração Um dia não precisa Não precisa Não precisa Prazer de coração Prazer de coração Então até já Até já pessoal Tchau Tchau